Amém! Eu pedi a ele Que me desse Que me liberasse Para estar aqui Ele atendeu prontamente O nosso pedido O livro de Marcos Capítulo 5 Conta a história Do enteominhado De Gadareno Eu quero ler alguns versículos Antes de começar A falácia da minha vida Diz assim Em uma versão Tão diferente Quero ler os irmãos ali Vamos ver Marcos capítulo 5 Diz a palavra do Senhor E chegava do outro lado Do mar A província dos Gadarenos E saindo E saindo Ele do mar E saindo logo Do seu encontro Dos repúblicos O homem Com o espírito imundo O qual vivia Dos repúblicos E nem mesmo Com cadeias Alguém podia Prendê-lo Porque Temos sido muitas vezes Desse preso Com brilhantes De cadeias As cadeias Foram quebradas Por ele E os brilhões Despedaçados E ninguém Podia subjudá-lo Andava sempre De noite Que pedia Cramando por ele E contando por ele Legião De 17 Entraram Todos se admiravam Amém Irmãos A história Dos jovens Também foi Alguém Dos caminhos Das drogas Caminho Muito fácil Como diz a palavra O Senhor Caminho Espaçoso Lombardo E muitos Como diz a palavra Que entram Por ele E em determinada Idade Provavelmente Uns 14 Quais 13 anos Eu saí da igreja Participava Estadual em Paulo Participava Nas reformas Dos cultos Na antiga sede A minha mãe Tinha convertido De pouco Alguns anos Fui para a igreja E contando os jovens Tem a curiosidade De conhecer o mundo Conhecer a liberdade Né Onde nos faz Então Eu me embarquei nessa Né Não fui o primeiro Né Nem o último Em embarcar nessa Conheci Pessoas que Também Eram no mundo Que Curtia Todos os tipos Todos os tipos De drogas Né Todo tipo De bebida Então A gente vai se envolvendo Com amizade Até certo ponto Eu não estava me envolvendo Estava contido junto Estava indo junto Porque eu tinha um pouco De receio Porque eu vim Do povo Para a igreja Tinha um pouco De receio Que a gente estava me envolvendo Né Eu no meio dele Sentia mais certinho Eu no mesmo De droga De repente Comecei a experimentar Alguns tipos de droga Comecei a experimentar Alguns tipos de droga E É comum Instrumentar um Instrumentar dois E assim vai E a gente vai se afundando Aí nos meus Dezessete anos Para dezoito anos Eu já estava na lama Eu já estava totalmente perdido Meu caso era irreversível A ponto de Ser internado Em um hospital psiquiátrico Primeiro Por exemplo Eu fui internado Lá em Na cidade de Caçapava Chamada A clínica Desafio de Ouro Na clínica De frente O pastor De Nilton O irmão Ele sempre me levou Para ser Internado lá O pastor Mara Que arrumou Esse lugar Para me ser internado Lá e me levou Para lá Fiquei lá Dois dias Fugi de lá Fugi de lá Fui para lá Vim a pé Até a cidade De Monteiro Barbado De Monteiro Barbado Vim a psiquiátrica Até Pirandinho Pirandinho E o meu acabou Não sei E esse Tarrego de novo Uma vida A vida sofrida Só com o casco De cabelo no estômago Pagaram o da canha Ele disse Tarrego no tarogo Fiquei lá Foi dois dias Andando Foi dois dias Para chegar Mas o casco Só meu Continuei usando drogas Continuei me aprofundando Continuei Cada vez mais Da lama Mas nós Chegou Numa certa situação Que eu fui internado Em um hospital psiquiátrico Eu fiquei um mês lá Em Alfenas Lugar totalmente Irrecuperável Não tem condições De nenhum ser humano Recuperável Ali é só o caso De Vamos dizer Abondão do hospital O caso de desespero Dos pares Porque ali não vai Não era ninguém Um lugar Onde só tem loucos Literalmente Você chegava E não tinha noção Da situação Que era aquilo lá Eu era mais animal De lá Eu me sentia em casa Eu me sentia em casa Aqui Aqui ninguém vai Chamar de louco Porque eu não estava Para as ruas Como esse 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 Ser indemoninhado Não estava Indemoninhado Estava inconsciente Fazia as ruas Inconscientemente Não dava paus De qualquer jeito Não dormia Né A minha mãe Chegou a um ponto de desespero Apesar de ela Sempre orar o Jesus Sempre buscar o Senhor Ela chegou ao ser humano Até a hora que bate Na história Você chega ao ser humano Ela queria ver o meu bem Ela queria o meu bem E levou o meu pé Lá E eu não consegui lá Não consegui Fiquei um mês lá Fugir também E para fugir de lá Não foi fácil Porque É muito Altos Muito alto E Eu consegui O cara Quando a gente estava lá De repente bateu uma ideia Assim como o Espírito Consegui fugir E se você Ir lá É o seguinte Poucas coisas Como a gente vai promover Poucas coisas De lá Porque É o teu papo Vim de uma glória A cada Um momento Se tem uma emédia O teu papo lá E A ideia O Espírito É o que não é E as pessoas Evangelicas lá Vem Espegava a palavra Do Senhor Lá E eu sempre ouvia Aí o meu coração Começou a Reascender de novo Eu tenho Esperança Jesus está me chamando Eu consegui me lembrar Eu caí em cima Aqui no meu lugar Jesus Tinha um plano Para mim Jesus está um plano Para mim Eu vou fugir daqui E eu vou Entregar minha vida Para Jesus Para Deus Fugir de lá Fugir de lá De ofenda Eu vim até Machado Né Consigando esse prédio A tempestade Vim até Machado E Machado Eu vendia Esse prédio Peguei o ônibus Vim para os Alegre Prendei com os Alegre E voltei Mas não é de novo Mas aquela chanceza Como que eu vou Sair Como que eu vou Sair deste lugar Como Eu não tenho Para onde ir Não tenho Para quem Se ocorre Não tenho amigos Não tenho parentes Mais do meu lado Eu só tenho Minha mãe Eu só tenho Minha mãe De repente Não tire qualquer Lembra um pouco Da minha história Você tem que ver Uma família Lembra um pouco Da minha história As pessoas que contam Para mim O que eu não era As pessoas que falam Eu te atrevo Quando você era assim Eu É você Você não está No entro Não me perdoa Não me perdoa Não me perdoa É você fez isso Isso, isso, isso Não é possível Não é possível De repente Eu Em casa Minha mãe sempre Ouviu pregações Nobores De repente Eu estava Uma tarde em casa Eu vi uma pregação Com horror Lá E de repente Eu comecei a chorar Chorar Eu sempre tinha Aquela emoção De chorar Chorar Eu fui É No serviço Da minha mãe Não me perdoa Eu quero mais Eu quero Cristo Eu quero mais O diabo vai me matar Eu tive visões Eu tive alucinações Mesmo assim Sem desardouro Eu já estava louco Eu tinha alucinações Eu tive Visões Começando a enxergar As coisas do nada Eu estava enxergar Mas não me perguntando Mas o diabo Quer me matar Aí de repente Esses dias atrás Um 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 Eles iam te matar Só que eu não quis Não vou levar o Tiago Eles iam te matar A hora que eu vim aqui lá Só na vista deles Eu fico Assim as vezes Pararam e eles Estou aqui vivo porque Jesus nos salvou Milagre acontece Milagre acontece Eles queriam me matar muito nada Não haviam feito nada para ninguém Mas o Tiago Ele veio para matar Para roubar e destruir Mas Jesus Veio para dar vida E vida Eu olho para a história Desse endemoniado de cadareno Eu me deparo que essa Podia ser assim Um endemoniado de Santa Rita Do saco de cadeia Porque no versículo 15 Diz assim E no termo de Jesus Viu um endemoniado Que te der a legião Assentado Vestido Em perfeita E feliz E ver Quando Jesus Quando Jesus Mandir o mundo Seja como qualquer pessoa Que for Quando Jesus Faz assim Vamos para outra margem Quando você ouvir isso Vamos para outra margem O milagre vai acontecer Meio que vem a tempestade O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando você se decidir assim Eu vou para outra margem Fique sabendo Que a tempestade vem Mas Jesus Está contigo Irmão Se você vai fazer a obra Do Senhor Afora Se você vai passar Para outra margem O milagre vai acontecer É a tempestade E vai ganhar Almas para Cristo Independente de quem seja Independente de como É um endemoniado O louco na rua Jesus ama todos eles Mãos Hoje eu estou aqui Né Às vezes Jesus me deu Com a família A gente me deu Um espírito maravilhoso Me deu Uma igreja maravilhosa Uma igreja Que perde a verdade Né Poder nem estar em outro lugar Poder nem estar aqui falando Tantas coisas E dizer no final Sim Eu sou universal Mas não Né Mas não dá sempre Que me perde Jesus que me libertou Foi Jesus Cristo Que me salvou Foi Jesus Cristo Que me ama Ele ama Todos nós aqui Tem histórias aqui Não muito diferente da minha Nosso irmão Miguel Dixon Né Todos os outros Irmãos aqui Nosso irmão deles Não tem história Parecida com a minha Porque Jesus Ao mesmo Ontem Hoje Para sempre Será Você vai ouvir Outros testemunhos aqui Jesus Tardando a sua vida Você vai ouvir Outros testemunhos aqui Jesus tirou Das drogas Jesus libertou Jesus salvou Seja ela Na cachaça Da droga Para a construção Seja ela A história Da da indolatria Seja qual foi a história Jesus Ao mesmo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quantas histórias Foram contadas aqui E muitas pessoas Que reverem Milagres Vem Que reverem milagres Extraordinários Né Ressuscitar os mortos A cura de um câncer A cura de uma arte Deus faz Mas a luz também Dei perto de um homem Glória a Deus Das drogas Os maiores Vão dar E a salvação Então irmãos Olha a história Desse demoniado Eu vejo A minha história Aqui E Jesus Diz Jesus Que foi Demoniado Que ele está Com Jesus No versículo 19 E a palavra Que o Senhor diz Porém Não lhe permitiu Mas ordenou-lhe Vai para tua casa Para os teus Anuncia Tudo que o Senhor Diz Como teve compaixão E o Senhor E o Senhor Tem como eu ficar em silêncio Não tem como nós Ficar em silêncio Nós temos que anunciar As maravilhas Que Deus Com as nossas vidas Jesus nos libertou Jesus nos deu Uma nova vida Uma nova criatura Para onde eu sou Para a glória E honra E honra Para o outro Sou Jesus Cristo Eu tenho que levar Essas chances maravilhas Quem os médicos Puderem resolver Psicólogos Não puderem resolver O meu problema Internação Não puderem resolver O meu problema Precisei passar por isso Sim Para provar que O impossível É só ele Casa de recuperação Graças a Deus Ela funciona Quando o sentido É espiritual Quando existem pessoas Que temos o convívio Mas o hospital Psiquiátrico Ele não recupera ninguém O que recupera É Jesus O que recupera É Jesus Casa de recuperação Evangelho É Mas no meu caso Eu não consegui ficar lá Tenho certeza Se eu ficasse lá Eu também seria Humberto pela palavra de Deus Não por remédios Pela palavra do Senhor Mas o inimigo Não queria que eu ficasse lá Fiquei dois dias lá Para encaçapar Fiquei lá Fiquei no culto Depois não tinha Ficou muito medo Ficar Fugir De noite Sempre aonde ir Perguntei assim Eu só levava Para o Pará de Minas Gerais E a Pará de Minas Gerais E a Pará de Minas E ir para a Pará de Minas Eu fui chegando Mais perto da cidade Mas irmãos Quando Jesus Entra na história Quando Jesus Entra Na história Jesus Agora é minha vez Era impossível A minha mãe Orou A igreja Orou De oração Que era O Santo Félix A minha mãe Não sou de oração Sempre de oração Para a minha vida Até parece que Não vai a muita sanidade Até parece que Não tem mais solução Até parece que A gente entrega os pontos Mas é nesta hora Quando a gente entrega os pontos Que Jesus resolve Entrar na história E quando Jesus Entra na história Milagre acontece Pode olhar a língua Toda a história Quando Jesus Entra na história Milagre acontece Louvado de Deus Eu agradeço Pela oportunidade De estar aqui Falando de Jesus Falando de esse Deus Maravilhoso Que liberta o homem Se você está com um problema Com um cílio Problemático Alguém problemático Olhe para essa pessoa Quando você vê alguém Louco Se desonestou Desonestado Nas ruas Não teve esperança Para que Jesus Se ele entrar na história Tudo vai mudar Que Deus possa Melançar os nossos irmãos A igreja E assim Eu creio sua oportunidade E creio Que ele é o mesmo Ontem Hoje Que será E o mesmo Que será O Senhor Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém irmãos Que peça O Teatro É a menina Na mão do Senhor É por isso que a gente vai louvar Amém Mão Daniel Mão Dazar Vamos lá nos dar Amém Vamos nos ajudar Amém Amém Alguma coisa difícil Que Deus pode fazer Não há Deus Gênesis 18 Versículo 14 Você já ganhou O que é difícil A gente falou É só Levar Para o teatro Está aí Testemunha em vida O que Deus pode fazer Na sua vida Parece difícil Quando você encara A situação Patosa Quando você coloca Na mão de Deus Aí o milagre Acontece de verdade Nada é impossível Para aquele Que creio Esse é o Deus De milagre É um Deus Que faz milagre Na sua vida Na sua família Mas aquele Amém O que a gente vai Estou louvando Que tem tudo a ver Com esse Testemunho maravilhoso Nosso Pão de Água Que ele é Um milagre Na mão do Senhor Amém Nunca houve noite Que pudesse Entendido O nascer do sol Esperança E não há momento Que possa impedir As mãos de Jesus Na frente A louca Não houve noite Que pudesse Entendido O nascer do sol Esperança Não há momento Que possa impedir As mãos de Jesus A louca A feira unidade Dentro de mim Vem descer do fim A abenço da vida Desde que o que a gente vai A abenço da vida A abenço da vida A abenço da vida A feira unidade Dentro de mim Vem você A abenço da vida A abenço da vida A ame A abenço da vida A abenço da vida A abenço da vida A abenço da vida Aquilo que parecia Me for teo Vem dizer Aquilo que parecia Na, eu valia A abenço da vida Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus mudou a sua sorte Sou o que lá que estou aqui Aquilo que parecia me costumir 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 A morte, mas Jesus mudou a sua sorte Sou o que lá que estou aqui Aquilo que parecia me costumir 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 Só Deus aqui, pode não ficar aqui em igreja Aqui não me parecia impossível Aqui não me parecia não pensaria Aqui não me parecia seria forte Aqui não me parecia impossível Aqui não me parecia impossível Aqui não me parecia impossível Minha morte, mas Jesus Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aleluia Este é o nosso Deus, amém? É o Deus de milagre O Deus de providência Amém, meu irmão? Deus abençoe, que a vida Nós vamos já mais uma vez A vida dos irmãos Da Rua Nova, da Rua da Sá Atenção dos irmãos, que a mente Família do pastor Gonçalo, amém? Deus abençoe a vida de vocês Enquanto com vocês Sempre está aqui com a gente No culto da vitória, amém? A gente queria, como o pastor tem uma escala Na Santa Ceia Cada Santa Ceia Uma congregação, a presente Vamos fazer isso aqui também no culto da vitória Que assim todos participam E os irmãos vêm Adorado, eu vim dirigindo a congregação Grupo de louvor, amém? Para você ver que está com a bênção de Deus Vamos continuar sim Nesse propósito O propósito é adorar a Deus Amém? Hoje as luzes sobram Não se dividem Amém? Como Deus não divide isso agora Para ninguém Precisamos afir E junto É isso que hoje aconteceu Louvão maravilhoso Abençoado Esse nome de bênção E o poder de Deus Que é o mais importante Nessa vida Amém? Sou bravo a Deus do mundo Com o que Deus tem feito Na vida dos irmãos Na nossa vida Amém? Sem Jesus Então não somos nada Por isso que nós estamos aqui Porque nós somos dependentes Eu sei Amém? Amém? Amanhã Temos tudo Na Espírito El E Seria só amanhã Só na congregação No El Na sexta-feira Sábado Então o grande O grupo de louvor É a duração O grupo de jovens Ali na nossa Que vai nascer Uma boa nova O bom ano Vai estar pregando Agora que Deus Todos são convidados Para estar junto Louvando Ao Senhor Jesus Amém? Deus abençoe Mais alguma vez Ou não? Amém, irmãos Você que quer um milagre Recebeu um milagre Na tua vida hoje Nós ouvimos Esse dia na bola Nós ouvimos Deus falar sobre o milagre E nosso Deus Faz milagre realmente Eu preciso de um milagre Irmãos Você que recebeu um milagre Eu quero te convidar Por dar a sua mão Sobre o seu coração Obrigado